Música Quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decide que prêmios retidos por representante de seguros não se submetem aos efeitos da recuperação judicial. O colegiado deu provimento ao recurso de uma asseguradora que buscava a anulação do acordo no Tribunal de Justiça de São Paulo que extinguiu a ação de cobrança contra uma empresa vendedora de eletrodomésticos que se encontra em recuperação. Na origem do caso, as duas empresas firmaram parceria para venda aos consumidores de seguro de garantia estendida dos produtos. Atuando como representante de seguros, a varejista não repassou à asseguradora prêmios que recebeu dos consumidores antes do deferimento de seu pedido de recuperação. O juízo de primeira instância considerou que esses valores não se sujeitariam à recuperação e julgou procedente a ação de cobrança. O Tribunal de Justiça de São Paulo, contudo, extinguiu a ação sem resolução de mérito, sob o entendimento de que a retenção da quantia que pertencia à asseguradora se equipara a qualquer outro tipo de descumprimento de obrigação e que o crédito constituído em momento anterior ao pedido de recuperação deve ser habilitado pela credora. No STJ, a relatora ministra Isabel Galotti destacou que os créditos consignados e o dinheiro recebidos em nome da asseguradora não a torna proprietária momentânea dos valores sob a sua posse, assim como ela não é responsável pela cobertura do risco. Segundo a ministra, os valores que deveriam ser repassados à hora recorrente não estão abrangidos pela recuperação judicial, deles não se podendo servir à recuperanda no giro de seus negócios ou para pagar credores.